Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite de participar dessa reunião de vocês. Eu sou da URGS, aqui do Sul, de Porto Alegre, do Centro de Biotecnologia da URGS. O que eu entendi que o Waldir me pediu, apesar de ser uma reunião do Nordeste, como era alguma coisa de buscar colaborações, e o Waldir soube que eu estava fazendo projetos também para aquele edital do CNPq, como o Fabrício mostrou também que o grupo dele também submeteu um projeto no mesmo edital. Então, acho que foi esse o motivo que ele me convidou para apresentar para vocês o que nós estamos fazendo. Então, em maior escala, a própria universidade instituiu, logo no início dos isolamentos sociais e de todo mundo ficar em casa, ela instituiu um comitê de contingenciamento do novo coronavírus. E esse comitê, o Centro de Biotecnologia, o Instituto de Ciências Básicas da Saúde, o Hospital de Clínicas, todas as pessoas ligadas à saúde da universidade foram envolvidas nesse comitê, fazem parte desse comitê justamente para a gente poder ver o que fazer durante essa pandemia. Waldir, por favor, o próximo. Produção nisso. Agora eu vou começar a falar mais do Centro de Biotecnologia, o que a gente está fazendo. E para vocês entenderem o que é o Centro de Biotecnologia, na hierarquia da universidade, normalmente a gente tem institutos e departamentos. O Centro de Biotecnologia é um centro de pesquisas, é um centro interdisciplinar da URGS. A URGS tem cinco centros interdisciplinares e esses centros estão diretamente ligados à reitoria. Então, no Centro de Biotecnologia, a gente tem atualmente 30 pesquisadores. Esses pesquisadores fazem parte de diversos institutos da universidade. Então, os pesquisadores são lotados nos institutos, então toda a atividade didática deles está principalmente ligadas à graduação, estão relacionadas às disciplinas e aos cursos dos institutos. E a parte de pesquisa fica relacionada com o Centro de Biotecnologia. A gente tem 16 líderes de grupo que contam com cada um com o seu laboratório dentro das instalações do Centro de Biotecnologia. E, para você ser um líder de grupo no Centro de Biotecnologia, você tem que ter convite e indicação de pelo menos dois membros do Comitê Científico do Centro, que são líderes de grupo que já fazem parte desse centro. Além dos 16 líderes, a gente tem três docentes convidados, seis pesquisadores associados, cinco pós-docs. E, desde 2001, o Centro abriga uma incubadora de empresas, vocês vão ver que eu vou falar um pouco também das ações da incubadora de empresas nessa pandemia. E, em 1998, a gente criou um curso de pós-graduação que é do Centro de Biotecnologia, um curso, um programa de pós-graduação que, atualmente, é conceito 7 da CAPES. Então, tudo que eu vou apresentar são atividades que estão sendo desenvolvidas durante a pandemia no Centro de Biotecnologia, contando principalmente com todos esses pesquisadores e mais algumas outras universidades e grupos de pesquisa fora do centro. Então, eu não sei se está com animação aí, Valdir, a apresentação desse primeiro slide. Ludwig, agronômica, Amplicon e 4G. Então, mantém ele aí. Então, o que a gente pensou, principalmente, os dois testes que a gente tem para a COVID é o PCR e são os testes sorológicos para a detecção de GM e GG. Os gargalos para esses testes são principalmente os insumos. Então, esses insumos são importados. Então, o grande passo que o país poderia dar não só para essa pandemia, mas para ficar para outras que vierem seria justamente produção de insumos e desenvolvimento de testes diagnósticos. Nesse caso, para a Sars-CoV-2 e outros coronavírus também que a gente sabe que estão por aí. A gente tem os projetos COVID que a gente submeteu são projetos de insumos para o próprio Cebiote. A URGS-MEC, que eu acho que vocês aí na UFPE também tiveram um fomento do MEC. A FAP nossa, a FAPERGS, também abriu um edital emergencial. O edital do CNPq e o edital da CAPES, que o Fabrício até comentou também na primeira apresentação dele. Para esses projetos, a gente está com colaborações da Ludwig Biotecnologia, que é uma empresa incubada, graduada da nossa incubadora de empresas, a Agronômica Amplicon, que é o único laboratório de análises clínicas que utiliza a biologia molecular aqui de Porto Alegre, que está certificado para testes COVID. e a empresa 4G, que fica no Parque Tecnológico da PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul, que fica aqui em Porto Alegre, que, como também eu acho que o André falou, que está aproveitando e adquirindo alguns insumos já dessa empresa 4G. O próximo, por favor. Pode já colocar todas as animações, o Valdir, que eu acho que fica mais fácil. Coloca tudo de uma vez só. A gente está no slide, começa com produção de insumos... De insumos e testes diagnósticos para detecção. Isso. E aí, o que eu falei anteriormente dos reagentes, para esses testes iniciais, a gente usou tanto o Fag-Tisol, que equivale a um Trisol, da 4G, o Master Mix deles, também da 4G, os Primes a gente adquiriu da IDT, a MMLV da Ludwig, que, como eu falei anteriormente, é a empresa graduada da nossa incubadora de empresas e as amostras da Amplicon, que é o laboratório certificado aqui em Porto Alegre para fazer testes do coronavírus, do SARS-CoV-2. Então, num teste inicial, a gente aplicou, fez os RT-PCRs, do QRT-PCR, e viu que esses insumos estavam funcionando bem e o custo disso saía R$ 25,00 por reação. Então, qual seria o benefício que o C-biótico poderia dar? É justamente a primeira coisa, é a produção da MMLV. Então, passo próximo, por favor, Valdir, também. Isso. já coloca todas, não precisa ir passando um a um, que eu acho que coloca ele inteiro e fica mais fácil. Sim, já coloquei, Tá, então, ainda dentro desse tema, insumos, tá? Então, o que a gente envolveu? A gente está envolvendo uma outra empresa júnior que a gente tem no Centro de Biotecnologia, que é a Cinco Linhas, tá? É uma empresa que é composta por alunos de graduação do curso de Biotecnologia, que essa semana, até eles estão fazendo a semana da Acadêmica da Biotecnologia, com várias palestras bastante interessantes, eles conseguiram. Eu acho que o grande, o grande, a grande vantagem dessa pandemia, se a gente pode dizer assim, é que a gente está usando muito mais a web. Então, justamente por ser, pelos eventos serem remotos, tá? Então, as pessoas que, justamente, esses alunos da graduação conseguiram para dar palestras, são, as palestras estão sendo muito melhores do que se a gente fizesse o evento presencial, justamente porque aí envolve custo de passagem, estadia para todas essas pessoas. Então, acho que essa está sendo a grande vantagem dessa pandemia, a gente poder se comunicar muito mais e, na realidade, isso é solidariedade, porque cada um faz o que pode nessa pandemia. Então, a cinco linha, o que ela está fazendo, o que já vinha fazendo, eu acho que alguém que está nos ouvindo já deve ter usado a TAC aqui do Centro de Biotecnologia, então, quando a Ludwig saiu daqui e se graduou, quem continuou mexendo na produção de TAC foi essa empresa cinco linha, a Karina Monteiro é uma professora, uma das professoras, das pesquisadoras associadas ao Centro de Biotecnologia, então, ela está coordenando essa estratégia da cinco linha, então, além da TAC, a gente também está iniciando produção de PFU, a MMLV, principalmente, está sendo feita no laboratório do professor Jean-Carlo Pasquale, que é um dos líderes de grupo aqui do centro, com a pós-doc Fernanda Lopes, que é uma PNPD, que, uma das épocas de seleção de pós-doc PNPD, a gente escolheu uma pessoa que tivesse perfil para trabalhar em produção, em empreendedorismo, essas ações do centro de biotecnologia, e os testes dos insumos estão sendo feitos no laboratório do professor Guido Lens, que atualmente é o diretor do centro de biotecnologia, por duas pós-docs, a Karine e a Júlia, a Karine é uma pós-doc, a Júlia Rio Sete, aluna do nosso laboratório, está terminando o doutorado dela, deve defender agora em dezembro, e se disponibilizou a trabalhar durante a pandemia. E a montagem de um kit de detecção, que vocês vão ver que é um dos objetivos nossos e um dos projetos, também vai ficar por conta da Cinco Linhas, que é da empresa Júnior. O próximo, Valdir, por favor, também pode colocar todas, são três imagens de GES. Isso, GES, não, professora? Tá, então, lógico que tudo está sendo feito desde do início de abril, então, a gente está tendo várias dificuldades normais do trabalho durante a pandemia, a entrega de reagentes, então, todo mundo está se cotizando, pegando reagentes de todos os laboratórios do centro. Uma das empresas do professor Rogério Marges disponibilizou os vetores para a produção também das enzimas, então, a gente começou com, mostrando aqui nesse gel, mais à esquerda, então, foi o primeiro teste de obtenção de expressão da MMLV, então, o que a gente vê aqui, são na caneleta 1 os marcadores de peso molecular, a caneleta 2, o que não foi ligado, o que foi eluído da coluna de, a gente usou o teste, tá, da coluna de níquel, 3, a fração de 25 milimolar de midazol, 4, o extrato bruto e 5, a fração de 80 milimolar de midazol, que mostra que eluição já de uma banda bastante forte, apesar de várias contaminações ainda nessa fração. Mesmo assim, a gente testou, então, se vocês forçarem bastante o olho aqui nas canaletas 9, 10 e 11, vocês podem ver que dessas, que a enzima está ativa, lógico que está muito longe ainda de ser como as enzimas da Improm e da Sigma, tá, mas eu acho que a gente está no caminho ainda de conseguir alguma coisa ativa, tá, e aqui mostrando a atividade também da enzima no sobrenadante viral na primeira canaleta, com a MMLV do centro, tá, com alguma contaminação ainda, a enzima da Sigma e o controle do plasmídeo. Então, nesse, nesse, a gente está nessa, nessa etapa, tá, ainda tem, cada semana a gente verifica e lê os relatórios e discute com os alunos o que que, para poder planejar a próxima semana. Então, o próximo slide, Valdir, por favor. Isso, professor, de objetivos. Isso, objetivos específicos e métodos. Então, esse, esse slide mostra o outro projeto que a gente submeteu, o que a gente fez logo no início foi uma reunião do centro, uma reunião virtual, tá, e dividiu, a gente tinha, tinha três editais, tá, para submeter projetos, e a gente dividiu entre os, entre os pesquisadores do centro, quem queria coordenar cada projeto desse, desses, de cada edital, para poder submeter junto com a equipe toda do centro e outros pesquisadores também. também. Então, o primeiro deles foi da FAPERGS, que a data limite, a gente teve uma semana para montar o projeto, esse projeto foi coordenado pelo professor Henrique Ferreira, ele já foi julgado e a gente já, a gente conseguiu financiamento para esse projeto, que foi montado, e o financiamento foi de 220 mil reais, e esse projeto, eu coloquei aqui os objetivos específicos e metas dele, então, vocês vão ver que esses projetos, como era, esse projeto é para um ano, então, a gente resolveu sugerir como objetivo, principalmente, pensar mais em termos dos testes diagnósticos sorológicos, apesar de aqui no objetivo 1, a gente colocar a produção de enzimas recombinantes, porque já, aqui seria para o teste molecular, que eram ações que já estavam em andamento, o objetivo 1 e 2 e 3, 1, 2, 3, eram ações que já estavam em andamento no primeiro teste, no primeiro projeto, que a gente, que era o próprio projeto do Cebiote, esse projeto, o principal dele é a expertise do professor Henrique Ferreira, não em virologia, mas em imunodiagnósticos, então, o que a gente está propondo, que vai ficar mais a cargo dele, é a caracterização de epítopos de proteínas imunodominantes no envoltório do vírus, com potencial para utilização no imunodiagnóstico da COVID-19, a produção dessas proteínas quiméricas recombinantes, contendo peptídeos de maior potencial diagnóstico para infecções com o vírus, a padronização de ensaios imunozimáticos para detecção de anticorpos específicos em pacientes com COVID-19, baseado em peptídeos sintéticos e ou antígenos recombinantes quiméricos. E, finalmente, o desenvolvimento e validação de um kit para imunodiagnóstico de infecções com o vírus SARS-CoV-2. Esse projeto já está em andamento também e tem um, eles também, a gente conseguiu uma bolsa pós-doc para esse, para um pós-doc para desenvolvimento desse projeto e, como ele já foi financiado, já, o Henrique já conseguiu fazer toda a parte burocrática para o projeto, o dinheiro já foi, o recurso já foi depositado, então, a gente já iniciou esse projeto. o próximo slide, Valdir, por favor. Sim, já está nele, doutora. Tá, esse projeto do CNPq, o Fabrício, lá no início, falou sobre ele, a gente também submeteu e uma das etapas dele, depois vocês vão ver quando eu apresentar os objetivos mais detalhadamente, também tem a detecção do vírus em águas, tanto em esgotos do Rio Grande do Sul. Isso porque a gente já tinha um projeto prévio de detecção de bactérias resistentes a antibióticos, esse projeto junto com a Corsan, a gente está com uma aluna de mestrado trabalhando nessa parte das bactérias, detecção de bactérias resistentes a antibióticos, então justamente a gente aproveitou essa colaboração tanto com o Instituto de Química quanto com a Corsan para também inserir essa parte como um dos objetivos desse projeto do CNPq, que era um projeto bem maior, então aqui em cima eu coloquei todos os pesquisadores do Centro de Biotecnologia, que estão envolvidos, então Arnaldo Zarro, Augusto Shank, Carlos Termioni, Charles Stati, Diego Bonato, Giancarlo Pasquale, Guido Lenz, Henrique Ferreira, Itabajara Vaz Jr., Karina Monteiro, Lívia Quimete, Rogério Marges, a Silva Guterres é uma pesquisadora que trabalha com nanotecnologia da Faculdade de Farmácia aqui da URGS e ela também é pesquisadora do Centro de Biotecnologia e a professora Tânia Pisolata do Instituto de Química, que foi quem iniciou a colaboração com a Corsan para a detecção de bactérias resistentes a antibióticos. Então, eu vou começar a tentar mostrar para vocês mais ou menos o que a gente montou nesse projeto do CNPq que eu coordenei. Foi um projeto extremamente difícil de montar porque, na realidade, a gente tem um virologista na equipe que é o professor Cláudio Canal, que é da Faculdade Veterinária aqui da URGS, que trabalha com SARS, com vírus dessa família já, só que em animais. Então, a gente conseguiu juntar cinco instituições, o LACEM, que é o laboratório central aqui do Estado, a empresa Laboratório Amplicon e isso deu, no final, pesquisadores. Quando a gente começou a montar o projeto, a gente tinha só os pesquisadores do Centro de Biotecnologia e durante a gente teve três semanas para montar esse projeto e quando a gente foi montando, a gente foi agregando mais pessoas. Então, o projeto, a base do projeto vai ser no Centro de Biotecnologia e ele vai servir, o centro vai servir como o agregador de todas as outras instituições e empresas que estão envolvidas. Então, no centro vai ficar a produção de enzimas do tipo single enzyme, enzima única, para desenvolvimento de RT-PCR e enzima única para RT-PCR e LAMP, que é a técnica de amplificação isotérmica mediada por loop. então, a grande vantagem dessa técnica que já foi usada, inclusive, para diagnóstico de dengue e de zika é a associação de um anticorpo à polimerase, que justamente ela inibe a polimerase e aí inibe o início da reação e você tem depois o início dessa reação exatamente no loop de temperatura. Para isso, a gente precisa de uma DNA polimerase específica, que é a 3173, que também é uma das propostas de objetivo de produção no centro de desenvolvimento. Em termos de inovação, também a gente está propondo o desenvolvimento de um novo sistema de detecção visual das sequências virais e retrovirais por CRISPR-Sherlock. Isso foi publicado acho que há uma ou duas semanas atrás com o mesmo sistema que a gente está propondo, mas isso não invalida porque justamente a ideia é produção de insumos e desenvolvimento de testes aqui no Brasil para a gente ficar totalmente independente de importação. Então, desenvolvimento de kits para a detecção de RNA do SARS-CoV-2. Então, isso vai ser validado pelas empresas, a Amplicon, e essa Amplicon, o que é bastante interessante, que esses dois sócios, é uma empresa que já está no mercado há bastante tempo, e esses dois sócios são egressos do nosso programa de pós-graduação. Então, grande parte dessa, da montagem desse projeto envolve também egressos do programa de pós-graduação, o que é bom em termos de terem atividades de volta no Centro de Biotecnologia e em próprios projetos do centro. A gente conseguiu também juntar para a produção de enzimas para testes moleculares, eu listei aqui todas as enzimas, a empresa 5 linha, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, o ICB da UFG, isso porque eles também têm desenvolvido, eles trabalham basicamente, é o grupo da professora Célia Soares, Lá à direita vocês podem ver o grupo inteiro, Célia Soares, Maristela Pereira, Alexandre Bailão, Mirelle Bailão, Juliana Parente e Cleiton Borges, eles também estão fazendo um trabalho bem semelhante ao nosso, que é junto ao laboratório central de lá obtendo as amostras e montaram um laboratório também para detecção de covid na universidade, a gente também conseguiu colaboração no projeto, o pessoal do IBQ, do IBQM da UFRJ, que é a Carla Policarpo, Logulo, Gabriela Paive Silva e Pedro de Oliveira, o LACEM aqui do Rio Grande do Sul também está sendo coordenado por uma egressa do programa nosso de pós-graduação, então essas amostras que o LACEM também está trabalhando com as amostras do Rio Grande do Sul, todos os nossos testes, os nossos kits, a nossa proposta é que isso seja validado tanto numa empresa privada, que é o Amplicon, quanto no LACEM, que é o laboratório do Estado. O ICBS da URGS também entrou no projeto com a coordenação da professora Ilma Brum, eles têm um laboratório, eles montaram um laboratório para detecção de Covid, a Ana Cláudia Franco é uma das professoras da microbiologia do ICBS e é virologista e os três estão à frente desse laboratório. Então, o que a gente propõe, o que nós propusemos para eles foi justamente eles também utilizarem todos esses kits que a gente vai desenvolver também para a validação dessas amostras. E a parte de sequenciamento para a análise para as análises mutacionais dos genomas virais, tipo o André falou, até depois eu acho que a gente pode pensar em alguma coisa de colaboração, o sequenciamento vai ser feito no LNCC com a professora Ana Tereza Vasconcelos e as análises também parte do sequenciamento na USPA que é a Faculdade de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre com a Cláudia Thompson e a Cecília Flores, a Cláudia Thompson, as duas professoras de lá e estão coordenando um projeto epidemiológico, eu acho que vocês já ouviram falar no projeto grande que está sendo bastante, tem bastante propaganda, o projeto da UFTEL, até teve uma notícia no Fantástico nesse fim de semana, eles tiveram uma série de problemas quando foram estenderam para o Brasil e foi essa o foco da notícia no Fantástico que eles estão agora tentando resolver e a Cláudia Thompson está coordenando um projeto também epidemiológico junto com a Prefeitura de Esteio com total apoio financeiro da própria Prefeitura e que também a gente eu também estou junto nesse projeto deles e é também uma fonte de amostras a Cláudia é bem informada então ela que vai coordenar todas as amostras vai fazer todas as análises mutacionais dos genomas virais e de seleção de antígenos o Cláudio Canal como eu falei também virologista também entrou no projeto então a gente conseguiu nesse pequeno tempo juntar 35 pesquisadores então quem pode passar o próximo Valdir por favor quem escreveu o projeto Prefeitura Digital do CNPq viu a grande dificuldade que foi porque a gente tinha que escrever o projeto inteiro em cinco páginas e para um projeto que no caso nosso a gente solicitou dois milhões de reais você fazer tudo de forma bastante objetiva contendo todas as informações que a gente queria colocar e que eram essenciais um projeto de peso de muito conteúdo mas no final a gente conseguiu fazer esse projeto a tempo e submetê-lo eu soube extraoficialmente que esses projetos estão sendo julgados estão sendo avaliados exatamente agora a gente sabe que a demanda foi muito grande isso é uma coisa muito boa eu acho que foram dois mil e duzentos projetos submetidos de todo de todo o Brasil tá mas mesmo com muito pouco disso em termos percentuais vai ser financiado mas eu acho que mostra que toda a comunidade científica e o que a gente tem ouvido sempre que todas as universidades estão tendo muito mais visibilidade por causa dessa pandemia e por causa do esforço que todas as pessoas estão fazendo eu não vou ler um a um desses objetivos eu coloquei eles aqui mas eu já tinha falado deles anteriormente naquele fluxograma que eu montei para vocês e aí aqui no objetivo 13 que é o que a gente propõe também é a utilização desses testes propostos em amostras ambientais de fluentes urbanos e de água bruta justamente porque quando a gente atingiu o pico mesmo em todos vocês aí em Pernambuco estão com uma situação bastante pior do que a gente está aqui no Rio Grande do Sul mas essa testagem e essa utilização de todos os testes em amostras ambientais principalmente em água é extremamente importante pelo que o Fabrício já colocou na apresentação dele porque a carga viral no ambiente vai ser tão alta que certamente a gente vai ter contaminações de efluentes também a gente tem que estar pronto para fazer essa análise então o próximo por favor é o último slide eu tentei ser bastante concisa não sei se eu consegui esse último slide mostra o nosso projeto o projeto que a gente também submeteu para a CAPES o professor Itabajara Vai Júnior é que foi coordenador desse projeto então a gente esse projeto ele era muito mais voltado para bolsas apesar de ter um pequeno recurso para consumo material de consumo e para capital e a gente então aplicou para quatro subprojetos que é justamente a presença do coronavírus em morcegos que é que é a especialidade do professor Cláudio Canal que é da veterinária a exposição e resposta imune de mamíferos domésticos e silvestres ao coronavírus a epidemiologia e evolução do vírus em humanos e a presença do vírus em águas residuais que é o projeto que eu já também mostrei para vocês no CNPq então na realidade o projeto da CAPES também é um projeto mais amoragente o projeto da FAPERGS foi um projeto mais objetivo mais voltado para os testes sorológicos e o projeto do CNPq a gente montou abrangendo todos os objetivos de todos os projetos que foram submetidos tanto para a CAPES quanto para a FAPERGS então eu agradeço novamente a oportunidade de apresentar para a FAPERGS